Como assim não tá se sentindo bem, Conrado? Você tava ótimo, passou o dia na piscina. Ô, amor, eu acho que foi essa piscina aí que me derrubou, sabia? Tô mal, tô aqui querendo gripar, sabe? Mas olha, meu amor, você pode ir nessa festa, eu não vou ficar chateado com você. Sozinha, pra galera começar a comentar que a gente não tá bem. Mas eu não vou mesmo, prefiro ficar em casa. Amor, se eu não tivesse tão chumbado, olha, eu ia com você, mas eu não vou conseguir. E acho que eu vou ficar aqui, né? Vou tomar um prindinho. Ela chama que ela vai ficar mal logo antes do nosso casamento, né, minha linda? Tá, tá bom, Conrado, tudo bem. Amém, a gente se fala. Beijo. Tá bom, meu amor, eu te amo, hein? Cuidado, meu amor, cuidado! Tá indo tudo às mil maravilhas! Não vai botar tudo a perder agora por causa de uma noitada? Não é uma noitada não, vó. A noitada. Galera, toda vai no show das empregantes. Não vou colocar tudo a perder por causa de frescurinha da Isadora, né? Né, vó. Não quer ir, não, vó? Não, não quero saber de empregantes. Tá bom, tchau. Tchau. É ruim de eu não ir, meu parceiro. Tô te falando, eu vou nesse lance. Pode casar uma grana, que Samuca aqui tá nesse lance. Agora, é melhor... É melhor a gente ir na madruga, né? Que é pra não ter erro. Beleza. Imagina se eu vou perder esse churrasco, mas eu não vou mesmo. Ai, meu amor. Sei que você acabou de chegar do trabalho, desculpa, mas eu tô me sentindo tão sozinha. Ai, o diálogo com o Samuel tá tão complicado. Ai, a Rambra. Quando foi que eu virei uma inimiga pro meu filho, me diz? Lembra como ele era grudado comigo? Por que essa raiva toda agora? Poxa, ele não ouve o que eu falo. Eu não entendo o que ele sente. Meu amor, eu já falei pra você. Isso daí vai passar. Eu sei que ele agora comou, mas... É coisa da idade. Eu não sei demorando muito pra passar, Alejandro. Samuel já tem 18 anos. Às vezes ele parece um adulto, mas certas horas ele parece uma criança mimada, cheia de vontade, cabeça dura. Ai, eu me preocupo muito com o que pode acontecer com o meu filho, sabe? Socorro! 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 Cheguei com as compras! Oh, meu Deus do céu! Pra que eu chamo nem adianta, né? Socorro! Que que ela se enfiou? Recapitulando, tu vai pegar o chá de Ferraguela e trocar pelo chá de Romã que a Ariranha, a Égua e a Potrinha vão beber antes do show. Justo! Tu tá se mostrando macão, fiel e útil. Minha vida, é pra lamber o seu chão, tem babassão que eu não gosto disso. Chazinha, cheguei. Ó, Jesus, tudo senta... Que que é? Tava um segredinho pra variar, né? Lá tem um segredinho pra tu, Rubo. Espí, ó só. Os ingressos pra tu e pra minha curica aqui e ir lá no show da Estrada Iranha. Olha. Já tá com aquele celular com câmera pra filmar o show, viu? Pra mim? Já, Chazinha. Agora, por que que essa curica aí tem que ir comigo? Mas se eu posso ter quatro ovos e quatro orelhas, por que que eu vou ter somente duas urubumicotes? Eu levo pires de fracete, seu pé é pesete, que disse a mamãe, tatuado, nenê, talé, nenê, nenê. Ah, Maria! O chá, Ferraguela, deu filhote? E agora, o que que eu levo? Ah! O chá, Fáraguela! O chá, Fáraguela! Tchau! O chá, Fáraguela!